Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é menina que vem, que passa Num doce balanço e o caminho do mar O moço do corpo dourado, doce de Ipanema O sol e balançado, ao mesmo que um poema É coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sem rio? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe Ah, beleza que não sou minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo, sente-te graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo sorrindo, sente-te graça 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 E aí